Fala aí, beleza? Então, continuando o nosso módulo de termos e conceitos do marketing digital, a gente vai hoje entrar em um mercado, beleza? Então, assim como você fez a viagem comigo até o shopping para comprar uma camisa branca, hoje você vai comigo até um mercado, tranquilo? Bom, então, pega aí seu papel, sua caneta, e caso você não tenha visto os vídeos anteriores, dá um passinho para trás para conseguir acompanhar todo esse conteúdo. Bom, eu preciso comprar um suco de laranja em caixa, beleza? Então, quando a gente entra num mercado, o mercado tem vários e vários setores, e dentro desses setores a gente tem outros pontos para prestar atenção. Por exemplo, eu e você entramos juntos no mercado, eu preciso comprar um suco de laranja em caixa. A gente olha para cima, vê vários setores dentro do mercado, Então, a gente vê o açougue, a gente vê a padaria, a gente vê laticínios, enfim. A gente avista de longe as bebidas, e nós vamos andando, vamos andando. Chegando nas bebidas, a gente encontra várias versões de bebidas. Então, a gente vê que tem a bebida alcoólica, a bebida não alcoólica. A gente escolhe a bebida não alcoólica. Chegando na bebida não alcoólica, a gente vê que tem outras variações. A gente tem refrigerantes, a gente tem água, a gente tem energéticos, a gente tem sucos. Lembrando que eu quero comprar a bebida suco de laranja em caixa. Chegando na parte de sucos, eu avisto outras variações. Então, ali eu percebo que tem os sucos de vários sabores. E nos sucos de laranja, a gente tem, então, o suco de laranja em vidro, o suco de laranja para fazer, o suco de laranja, enfim, em caixa. Então, como tudo isso funciona dentro do marketing digital? A gente tem... um mercado, certo? A gente tem, na verdade, vários tipos de mercado. E dentro desse mercado, nós temos alguns nichos. E dentro desses nichos, a gente tem os subnichos. Então, lembrando agora, a metáfora do mercado, literalmente, um suco de laranja em caixa seria um subnicho muito pouco explorado dentro do mercado, já que ele está dentro de um outro nicho, que são os sucos de laranja, que está dentro de outro nicho, que são bebidas não alcoólicas, dentro de bebidas, ainda dentro do mercado, enfim. Então, nós temos vários tipos de mercado. Dentro desse mercado, nós temos os nichos, beleza? Então, como é que funciona, na prática, no marketing digital, o conceito e a terminologia mercado e nicho? Bom, imagina que a gente tem aqui um mercado de roupas. Dentro do mercado de roupas, a gente ainda tem um nicho de roupas infantis. Dentro do mercado de roupas, dentro do nicho roupas infantis, nós temos a variação de vestidos para meninas. E dentro desse outro nicho, a gente ainda tem vestidos para meninas de oito a dez anos. Então, a gente tem um mercado gigante e dentro desse mercado, a gente tem níveis ou nichos dentro desse mercado onde a gente tenta aplicar e entrar da maneira mais assertiva possível. Então, lembrando lá da nossa persona, lembra do Gustavo que a gente falou que ele era mecânico e tudo mais? imagina que o Gustavo ele tem uma dor, ele tem uma necessidade que está aqui dentro. Então, quanto mais a fundo a gente for, melhor para a nossa comunicação. Beleza? E dentro do marketing digital, a gente tem alguns mercados e nichos que são mais explorados do que outros. Então, por exemplo, a gente tem o mercado de saúde, a gente tem o mercado financeiro, e a gente tem o mercado de relacionamento. Em cada mercado desse, nós temos alguns nichos. A saúde, por exemplo, a gente pode ter o nicho fitness. Aqui dentro do nicho fitness, a gente tem o emagrecimento. O emagrecimento, ele pode ser de várias formas. Pode ser dieta, pode ser exercícios, pode ser cápsulas, e assim por diante. A mesma coisa, a gente tem o mercado financeiro, que tem, por exemplo, como ganhar dinheiro online, que também tem as suas variações. A mesma coisa em relacionamento, que pode ter desde casamento a como conquistar uma mulher, onde tem também as suas variações. Então, a gente tem um mercado, que é grande, e dentro desses três mercados grandes, por exemplo, a gente tem os seus determinados nichos. E uma outra coisa que varia entre esses mercados é o tipo de comunicação. E dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de mercado e nicho, a gente vai ter uma comunicação chamada black, black, e white. E qual a diferença entre esses dois termos? que vai diferenciar na verdade isso aqui é o tipo de comunicação que vai ser feita. E como a gente vai se comunicar? Qual é o nosso planejamento, a nossa proposta de comunicação? Na verdade, essa comunicação vem lá do planejamento quando a gente passou lá na explicação sobre o funil de vendas, sobre as etapas de consumo, a persona, dores, transformação, produto e solução, e tudo isso está relacionado a esse termo aqui que é a COP que vai ser o tema da nossa próxima aula. Valeu!